Mas as especulações do dia dão o Flamengo... Especulações, não, não foi lá, o Ben já falou, o Ben já não falou nada, é especulação, a gente tem que fazer o quê? Não, você tá falando, ué, tá bom. Sim, eu estou falando, a informação não é minha, porque se amanhã acerta, diferente de alguns, eu vou falar, eu falei! Dá fonte, pronto. É uma informação que tá rolando por aí, por todo mundo, que o Flamengo tem uma proposta. Pelo Ganso, e hoje tá surgindo a informação do Felipe Melo. Em relação ao Ganso, a informação que eu tive hoje, a mesma que o Sormani que deu ontem a informação, o que a pessoa confirmou pra mim é o seguinte, tem uma proposta, segundo ele, muito boa para o Ganso, de um clube do Brasil, mas não abriu de jeito nenhum, de jeito nenhum. Muito boa no Brasil, quem pode fazer? Falou, é uma proposta muito boa, o Ganso gostou do que ouviu, e que o Ganso, em cima dessa proposta, voltaria pro futebol brasileiro em 2019. E a perspectiva? Aí eu falei, mas é fácil, ele falou, não. Primeiro, tem que resolver lá com o Amianos, o time dele na França, que ele tem contrato até junho, pra ver se o clube vai liberar, primeiro. Depois, tem que ir lá falar com o Sevilha, porque ele tem mais três anos de contrato com o Sevilha, três. E precisa, ele falou o seguinte, por empréstimo, por um ano de futebol brasileiro, ele não vem. Agora. Então vai ter que mandar um turu lá pro Sevilha, é isso? Vai ter que mandar um turu. A proposta que o Ganso ouviu, e do time que ele ouviu, que a pessoa falou, não vou abrir, sabe por quê? Porque depois o negócio não acontece, eu não quero colocar o clube numa situação... Tá, mas vamos pensar no clube. Quais podem contratar a Ganso por uma proposta sensacional? Isso que você tá falando, eu falei. Aí eu falei assim, olha, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro, o Grêmio... Cruzeiro, confirmei com uma pessoa agora, o Cruzeiro falou, esquece, não fizemos proposta nenhuma pelo Ganso. O Palmeiras, a não ser de venda... Os Palmeiras não precisa, cara. Lucas Lima, não sei. O Flamengo, não sei, o Diego fica, não fica? Eu não acho que Diego e Ganso... O Diego contrata em mim na metade do ano. Um amigo meu aqui do Rio Grande do Sul falou que o Internacional pode ser um bom candidato. Então, sabe por que pode ser também isso que você falou? Porque quando eu tava fazendo esse exercício que o Páscoa falou, vamos ver os times. Eu comecei a falar, aí uma pessoa falou assim pra mim, quanto você acha que o Inter paga pelo D'Alessandro? É o que o meu amigo do Sul aqui falou. Falou, quanto você acha que... O Internacional... E aí eu conversei com a pessoa, ele falou, olha, o Ganso, olha, hoje um salário de 400 a 600 mil reais, ele foi pra mim ter uns 10 clubes no Brasil que paga. O Inter paga isso pro Guerreiro. Mas eu não acho que sairia da Europa ganhar 600 mil reais no Brasil. O Inter paga isso para o Guerreiro.